Salve, meus jovens padrões! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um vídeo de Rainbow Six Siege. Estamos indo ver se este fulaninho aqui é hack ou não. O nome dele é Rinus Kimaru, Rimiro, sei lá qual que é o nome dele aqui, aqui ó. É Tênis Rimuru. E a gente já vai descobrir se ele é hack ou não, que é bom de cair numa ranked, estamos suspeitos e a gente vai investigar. Se esse vídeo não for pro YouTube é porque não é hack, mas se ficar interessante a gente dá uma olhada. Enquanto isso, estamos com o chat aqui aberto do nosso lado, cumprimentando vocês e já vamos pra essa gameplay maravilhosa. E nós estamos acompanhados por Tyrant, Veio, Brabo, Anshal, Cebolex e Zurg. Então, vamos ver qual que é o veredito aqui da nossa plateia aí, da nossa mesa de especialistas aí. Veredito 1, é choro. Próximo. Dronagem estranha, dronagem estranha. Posso falar por que eu acho que a dronagem foi estranha? Por causa disso aqui, ó. Ele viu que tinha um Kaid aqui, ó. Um Kaid marotado. Aí, eu acho, porque vamos participar do presbulto que ele é cheater. Eu acho que ele ia dronar esse Kaid. E daí o Kaid, de repente, não tá mais ali, ó. Ele já vai direto no Kaid e ele para, ele fica tipo, ué, cadê o cara? Aí ele não drona aqui no banheiro, porque ele já sabe onde o cara não tá. Porque ninguém que vai entrar aqui não drona no banheiro, tem que dronar. Por isso que eu achei essa dronagem estranha, entendeu? Mas vamos ver, eu tô partindo pro presbulto que ele é hack, né? Ah, essa Ashe aí, eu matei ela quando ele derrubou o outro. Ah, mas tipo assim, meio que padrão esse posicionamento do Kaid também, mano. Tem que pensar nisso. E o cara não tinha pra cá, mas depois ele ia morrer. E agora, ó. Ó, entendeu? Isso aí, essa estrifada que ele deu, foi foda. Eu achei estrifada porque ele entrou com o Drone mirado no Kaid, o Kaid não tava lá. E depois ele já foi direto no Kaid escondido no lugar bote-bote. É, ele não abriu mirando pra cima. Ele não abriu mirando pro corredor, ele não mirou na cozinha. E pra quem tá no vídeo aqui, ele morreu agora, porque a caveira, eu tava de caveira, eu interroguei todo mundo e o cara entrou com o pré-fire. Tem que lembrar desse detalhe. Opa, opa! Não, 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 não. De novo. Nossa, mano! Nossa, mano! Você acompanhou a Melusia pela parede repostada, tio. Depois você entrou um DAW e voltou a mira. É cortada, é cortada. Tá, mas esse ali pode ser só um pré-fire, tá? É, isso que eu ia falar. Pode ser só um pré-fire. Pode ser só um pré-fire, pode ser só um pré-fire. É, por causa que todo mundo sabe que tem aquela ligazinha, tá ligado? Mas no pré-fire, você vai correndo pro lado do jeito que ele fez? Tá, pra ver coincidência, por que deu falta. Ó, 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 então, ó, mas esse pré-fire... Todos os outros pré-fire ali estavam do certo, mas e esse aqui, ó? Esse deitado. Esse deitado foi foda. Esse é muito carado, cara. Ah, ele vai dizer que tá meitado. Não tem como, mano. Esse é o pré-fire, não, mano. Olha o shield dele, velho, pelo amor de Deus. Ó, acompanhou pelo barril, acompanhou pelo barril. O que é isso? Qual que é o tab dele? Puxa o tab dele aí, velho. Esse foi o Nerd Investiga mais rápido da história. Esse cara a gente suspeitou na partida e já vai perder a conta, hein? Que triste, o cara subiu até o plat 2, upou a conta bonitinho e já vai perder. Vai perder todas as skills, elite, tudo aquilo que ele coisou. O estado passa mal quando vai enfrentar o rank alto, exatamente por isso. Porque eles não entendem que o rank alto ele faz isso. É um padrão da pré-fire sem parar. Tanto que hoje a munição acaba muito mais rápido, então muita gente acaba... Ele desfarça a droganando ainda, mano. Os caras tem muita paciência. Olha isso. Pinou, hein? Você podia me matar, hein? Pinou. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Eu acho que nessa rodada ele desligou. Não é possível. Ele deu agora, mano. Nossa, mas ele tá mandando muito mal, velho. Nossa, isso é muito ruim, velho. Jesus Cristo. Por que ele não estrifou na porta branca? Dentro de um macro, velho. Olha, mirando no chão, mirando no chão. Uuuui! Uuuui! Tá muito óbvio, né, se você entrar com o pré-fire no chão, né, moço? É, irmão. Olha lá, ele... Ah, e se eu entrar com o pré-fire no chão, vai ficar alto óbvio. Alô, lá! Ele deu a cal pro Red, velho. Ele tá tipo assim, vando aqui, vando aqui. É, ele virou em mim umas três, umas duas vezes, mano. Olha, olha, ele deu o pré-fire no nerd. Olha a movimentação desse cara, imagina. O cara tá no controle, o cara tá no controle, né, irmão? Ó, ele sabe né, que tá... Pula a torta, pelo amor de Deus, vou até sair. Isso aí, cara. Ó, ó, essa parte... Não, até que aqui foi ok, não, até que aqui foi ok. É, essa rodada três foi meio ok, né, Chad? Deixa aí nos comentários. Essa rodada três pareceu mais legíti... Ó, peraí, eu prefarei em mim, vamos ver se ele me viu. Tá, me viu. Mas a diferença é ter que ver a mira dele, se vai tá cravado em mim, viu? É, não, mas agora ele tinha intel mesmo. É, ele pode ligar e desligar, né, um round com e um round sem, né? É, eu acho que ele desligou. Ele fez duas rodadas claramente com. Nessa três, eu acho que ele desligou. Vamo ver isso, vamo ver isso. É, não, aqui ele não tá de hack, ele desligou. Tá perdidinho. Nossa, pra jogar, você corta na cara assim, velho. Nossa, olha a gameplay, que horrível quando ele desliga o hack, velho. Mas ele não quebra o shield, velho. Ele não quebra o shield, velho. Ele não desligou, ele tá jogando mal. Nossa. Como é que ele abriu na operadora nova aí, ó. Aqui ele desligou, porque aqui ele jogou mal, 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 mal. Aqui nem um platina faz o que esse cara fez, velho. É por causa que o jeito que ele... Calma aí, calma aí. Olha lá. Opa! Ê, lasqueira! Mas aí, meu querido... Aí você... Ó, ó, mirou certinho pela parede. Sem janela quebrada pra poder fazer, ouvir o rapel, sem nada. Não tinha câmera da vaga fora. É o fone de geolocalização, né? Ele não gostou de... É o fone de geolocalização, né? Depois ele morre no prefire do Tyron. Ele morre no prefire. Fone mecânico 4K esse aí. Isso. Ó a varadinha que ele deu lá fora... Aqueles fones da Multilaser que vende no Extra, tá ligado? Ó, ó. Tá disfarçando um pouquinho. Americanos do shopping. Tem vários fone de boas. Pode clipar isso também, viu, Leynad? Pode clipar essa varada na janela. Eu vou usar os clipes da rodada 1, rodada 2 e dessa rodada 5. Não, aí eu matei ele porque eu tava atirando os prefire toda hora e a bala... Ih, esse eletrono tá à frente. É, e a bala foi encaixando por isso. Aí eu dei risada dele. Quero muito assistir essa... Ah, ele já morreu, bosta. Leynad, você tá... Viu, agora bugou tudo aqui pra mim. Já desbloqueou. Aí, préfire, préfire. Ó, ele entrou, ele cabeceou sua bala. Nossa senhora, velho. Gosta, então. Olha o Zurgão aí! Obrigado, Zurg. Pelando seus 500 bits. Obrigado pelo seu carinho comigo, viu, Zurg. Um beijo no seu coração. Pelo que você não mandou abrir live, mano? F***! F***! Nossa, vai ficar muito forte. Eu vou comprar, eu vou comprar. Ah é, eu subi do Guilherme, que eu esqueci. Já vou agradecer. Olha o Smoke jogando comigo aí na porta. Olha ele jogando comigo. Olha, paredeu estreifar agora? Nem isso ele sabia fazer antes. Pode ter alguma... O pod nível ele subiu, né? E tem ele mais outra pessoa jogando, tá ligado? Eu acho que tinha mais um. Nossa, velho do céu. Do nada o cara aprendeu a estreifar, velho. Ele subiu de nível, né? Desbloqueou a habilidade. É muito bom, velho. Ajuda ele a estreifar também? Só tem que comprar um macro. Vamos dar uma disfarçadinha agora. Onde está o Cebolex? E aí Teres, tu ainda vai dizer que eu estou chorando? Ah, depois daqueles dois primeiros rodos lá eu não vi mais nada de suspeito do cara, não. Olha, eu vi no 1, no 2 e no 5. No 1, no 2 e no 5 estava muito evidente. É, ele está tipo... É, engraçado que agora ele está estreifando. Olha, isso aqui é estranho, olha. Isso aqui é estranho, olha. Ele subiu. E daí, olha, ele evitou a trocação, olha. Ele sabe que o cara vai abrir. Ele evita a trocação e marota. Ele nem olha para a esquerda, velho. Que diabo é isso? Cara, ele sabia de onde o Cebola estava, tipo... É, gente... Nossa, ele errou ainda. Olha como ele errou. Meu Deus, ele errou uma dosada, mano. Meu Deus, ele errou uma dosada, velho. É isso, chat. Deixa eu... Eu vou até mudar de cena porque eu quero ver o chat aqui. Minha pergunta é... O chat, vocês acharam que é hack ou choro? Dá para salvar? Foi coincidência os momentos aí que pareceram estranhos? Dá para salvar o cara ou não dá, é hack? Enquanto vocês respondem, vou perguntar aqui para a nossa bancada de especialistas. Tyrant, hack ou choro? Ah, é choro de quem morreu para isso. Os caras botam bot. Zurg, hack ou choro? Chitado. Chitado ruim, ruim. Chitado ruim. É ruim. Oi. Hack ou choro? Meu Deus, é aquele cheat ruim. Que não consegue nem subir de rank suficiente para... Cebolex. Fingir que é bom. Hack. Sveio brabo. Mais hack que o Neo entrando na Matrix. É isso. Então, meu veredito também é hack. Eu acredito que ele estava com mais uma. Eu estou com preguiça de investigar agora na live. É... Ele desligou duas ou três rodadas aí para não ficar tão óbvio. Mas ele entregou o wall sim em algumas rodadas. E é esses clipes que a gente vai denunciar agora. Ele vai perder essa conta. Se você está no YouTube, ajuda aí. Faz o report no formulário que está aqui no comentário fixado. Ajuda a gente a acelerar o processo de banimento desse babaca aí. E todo mundo que perdeu para ele ganha os pontos de volta. Tamo junto. Falei, Cebola. Falei. Fique com Deus. Falei, Cebola. Aqui no Rainbow. Succeed! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tchau, 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 tchau.